Usando só uma chave, uma pilha, ele consegue fazer um cortador de isopor perfeito, cara. Será que isso é verdade mesmo? Vamos tentar fazer? Pra maximizar nossa chance de sucesso, eu peguei um isopor bem fininho aqui e tô utilizando uma pilha da Grossona. Eu vou vir aqui com o estilete, vou tentar fazer um corte aqui só na parte de plástico pra gente remover a parte interna aqui. Muita gente quando vai cortar isopor, utiliza faquinha de cozinha e acaba pretendo a faquinha, esquenta ela no fogo e depois vai cortar o isopor. E aí faz uma sujeirada, estraga a faca. Se essa ideia funcionar, vai ser muito bom mesmo. Tenho bastante fio de cobre agora, um fio bem fininho pra ele poder esquentar. Eu vou separar aqui e eu acho que a gente devia usar um único fio desse. Aí tem mais chance de dar certo. Eu seguro o fio aqui do lado da chave, venho aqui na ponta dela e vou dar algumas voltas. Vou posicionar já a pilha aqui pra mim saber a distância que eu preciso prender isso aqui. Eu vou colocar assim do lado e dou mais umas voltas aqui. Qualquer coisa dá pra gente dar uma ajeitada pra um lado e pro outro. Pra ele ter o tamanho exato. Já temos aqui o fiozinho que vai aquecer. Vamos lá então, ó. Já tô segurando bem firme de um lado e eu vou encostar ali do outro lado pra ver se ele realmente aquece. Talvez esse fio seja muito fino e ele já queime e já saia um fogão aqui de uma única vez. Mas não sei, a gente vai testar. Se por acaso ele não aquecer, eu tenho uma segunda opção. Dá uma olhada nessa lanterna aqui, ó. Se eu ligar ela aqui, ó. Olha só como é que ela é forte, cara. Ela tem uma luz muito forte mesmo por causa de uma bateria que tá aqui dentro, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha só essa bateria, ó. Uma bateria Fenix. Tem 3.500 mAh. Ela é de 3.6V. É uma bateria bem mais potente do que a pilha que a gente tá utilizando. Então a gente vai tentar utilizar ela se não funcionar com a pilha. Mas no vídeo ele fala que só com a pilha já dá certo. Então nós vamos testar, hein. Vou encostar aqui no outro polo da pilha. Em 3, 2, 1 e... Vamos ver se vai esquentar mesmo. Ó, rapaz. Olha ali. Começou a derreter mesmo, ó. Ó, vou de novo, hein. Ó, mas já sumiu de novo. Deixa eu segurar aqui bem firme, esperar um pouquinho. Vamos ver se vai cortar agora, hein. Vamos ver, vamos ver. Hum, ele foi uma vez, mas agora não tá indo mais. Será que o contato tá ruim? Vamos tentar com a outra bateria? Vamos lá então. Bateria Fenix. 3.500 mAh. Se isso aqui não der certo aqui, é porque é fake mesmo, hein. Vou encostar aqui. Vamos ver se ele vai esquentar. Talvez tem que esperar um pouquinho pra ele dar tempo de aquecer. Ó, eu levei o negócio pra um outro nível. Peguei uma bateria de moto aqui. E aí eu fiz um negócio grandão aqui com esse canto de PVC. E eu coloquei dois fios. Um fio já tá aqui na bateria. O outro, na hora que eu encostar, ele já deve aquecer o fio. Vamos ver se funciona? 1, 2, 1 e... Uh, estourou na hora. Deu um tiro aqui, ó. É muita corrente. Agora sim, acho que vai dar certo. Coloquei um montão de fio de cobre ali. 3, 2, 1 e... Uh, rapaz, esquentou ali, hein. Ó, já cortou o negócio também. Ó, como é que tá cortando? Olha, rapaz. Olha só como é que ele esquenta. Uh, e corta bonito, ó. Olha. Aqui não dá pra segurar não. Tem que colocar e tirar. Porque ele esquenta demais. Desse jeito aqui, com a bateria zona, até que funciona. Mas com a pilhazinha de nada, cara, não dá certo não. Aquilo lá é fake. Aqui...